Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, nesse dia 10 de agosto, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, vamos invocar o nome do céu, vamos fazer essa respiração da vida que Deus deu para cada um de nós, que está acordado junto comigo, vamos lá? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mas estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano aqui na terra para regiões celestiais. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, não percam mais tempo. Vamos juntos invocar todos os momentos, o nome do Senhor, amém? Louvado seja Deus. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimou do espírito, o queimando dentro de nós, aí sim podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, 10, ele diz para mim e vocês, extra, pedindo para mim e vocês, extra, 10, capítulo 10, primeiras corintas, capítulo 6, salmos 31, do 9 ao 18, provérbio, vídeo 1, 3, lenham com calma quem não vai trabalhar, mas quem vai trabalhar, se trabalhar para si mesmo, dá para ver também, bem desfrutante, amém? Louvado seja Deus. E depois que lemos a Bíblia, com certeza, Deus tem falado aos nossos corações, podemos continuar assim, lendo o Alimento Diário, Alimento Diário, que todos os dias nos dá e nos mostra essas pepitas bem desfrutantes da palavra profética. Louvado seja Deus. O volume é o quadro, cuja série é, então, virá o fim. Senhor Jesus, sabemos que o fim está muito próximo. Então, amados irmãos e amados irmãos, irmãs, eu e vocês precisamos estar atentos a este falar profético. Louvado seja Deus. E o título geral é, Senhor, revela a mim a tua glória. Escrito pelo nosso querido Miguel Mar, um irmão, graças a Deus, que Deus tem usado bastante na sua palavra e que nós, como seus irmãos também, podemos juntos desfrutar e ter essas pepitas para passar também para os nossos irmãos, as pessoas que estão sem Deus também, amém? Louvado seja Deus. E o título da semana é, Senhor, edifica a minha casa e a tua casa, Senhor Jesus. E falando muito sobre edificação, por isso que vocês precisamos estar atentos e abertos ao falar profético. E hoje, quarta-feira, tem só Efésios 5.31. Muito bom, graças a Deus. Vocês já leram? É bom repetir novamente. Ler para ganhar mais e mais de luz sobre Efésios 5.31. Ligou a oração? Também já lemos que é Mateus 19.46. E o que ele diz para mim, vocês, respondeu, respondeu nele. Ele, não tem tais, não temes lido que o criador desde o princípio os fez, homem e mulher, e que diz, por esta causa deixará o homem pai e a mulher se unirá. E a mulher se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém, uma só carne. Portanto, o que Deus a juntou, não o separe o homem. Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs, não é? Vamos ficar mais claro. O que Deus a juntou, o homem não pode separar. Por isso que hoje vocês precisamos estar conectados a esse Deus maravilhoso, que quer sempre ter essa edificação da igreja. Por isso que ele formou o homem e a mulher, tipificando a família. louvado. E aqui ele diz a edificação começa em casa. Tito já diz tudo. Então, se vocês queremos que a igreja seja justificada, primeiro, o viver da igreja começa em casa. Louvado seja Deus. Quando falamos sobre o motivo da existência dessa família, da família, esse propósito já tem sido cumprido na vida de muitas famílias. Ao ouvir o testemunho de uma família que pregava o evangelho, fiquei muito como ouvido, pois vi a palavra de Deus se cumprindo nela. Lembre-se, nós que somos casados, pode também ser cumprindo em nós. É só nós estarmos abertos a sua palavra. De fato, uma família que prega o evangelho é um maravilhoso de ver. Não é uma questão do olhar humano, mas do olhar de Deus. É verdade. ao encontrar uma família que prega o evangelho, ele pode testificar que essa família tem se multiplicado e sujeitado à terra. Ou seja, essa família tem cuidado de pessoas. Por isso, irmãos e irmãs, 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 Deus quer mais nessa terra e nós cuidamos de pessoas. Foi isso que Deus reconhece para cada um de nós. Isso também fica evidente, irmãs, quando o jovem cuida de outro jovem, os homens cuidam de outros homens e as mulheres cuidam de outras mulheres. Isso, graças a Deus, é o que Deus quer. Entretanto, ao ver essa esfera, mas familiar de cuidado, Satanás procura causar separação na família. Leve-se bem disso. Não vamos deixar Satanás causar nossa família. Vamos servir ao Senhor, Senhor Jesus. É o que ele faz, né? Entretanto, ao ver essa esfera familiar de cuidado, Satanás procura causar separação na família. ele induz o que? Brigas entre pai e mãe. Promove atritos entre pais e filhos, pois sabe que uma vez divididos, eles não possuem força alguma. É verdade, quando estamos divididos, não tem como ter força para prosseguir, por isso que nós precisamos destacar o que Deus é o único que pode realmente edificar a família e a igreja. Louvados de Deus. Isso também, amado, acontece porque os membros da família deram esse espaço para atuar ao não se envolver com as coisas de Deus. Precisamos, sim, se envolver, amados, com as coisas de Deus, porque nos traz edificação. Se estivesse se envolvido com as coisas de Deus, não teria o que ter de ouvir as conversas de Satanás. Não lhe daria oportunidade de agir com isso. Vemos que a tática do inimigo é dividir enquanto Deus busca unir e edificar. Portanto, amados, irmãos, irmãos, lembre-se, não brinquem com Satanás. Ele é sutil, ele sempre quer dividir, sempre quer que o homem seja individualista. Mas nós temos Deus, temos essa visão da igreja que Deus quer, a unidade. ser louvado, seja Deus. É Deus. Lemos o seguinte trecho, em Gênesis. Por isso, deixam o homem, pai, mãe e uma e sua mulher, tornando-se os dois um só carne. Os dois se tornam um. A edificação da igreja começa em casa. Por isso, a casa é o lugar em que devemos ser mais vigilantes. É verdade, amados. É onde nós temos que ter muita vigilância. você está muito atento. Porque a edificação da igreja, ou seja, o viver da igreja, começa em casa. E lembre-se, nós temos vizinhos, todos arrodeados. E quem sabe, eles possam, muitas vezes, dizer muitas loucuras. Se eu e você não estiver dando o testemunho da igreja. É em casa que começamos a experimentar Deus. Se você experimentar, a Deus em casa, com certeza, experimentará nas reuniões da igreja e em seu local de trabalho. Mas se não for vigilante dentro da casa e não viver no espírito, enquanto estiver, quando sair, terá ali uma máscara. Ou seja, você terá uma vida diferente de quem tem em casa. Senhor Jesus, amados, você e eu serão uma pessoa hipótese se não estiver vivendo com realidade na vida da igreja. Uma pessoa hipócrita, irmão e irmã hipócrita, conviver e aparência. Amados, vamos pedir misericórdia a Deus e visão na sua palavra para nós não vivermos em aparência, mas sim em realidade. Louvagem a Deus. E aquele diz, o que Deus está dizendo? Vou trabalhar começando com sua casa. É aí que a edificação será iniciada. Quero ver sua família me servindo. Isso é o que o Senhor nos fala. Amados, cooperem com a multiplicação, cooperem nas batalhas, derrotando inimigo. Que não seja somente a ação de um ou outro membro, mas de toda a família. Estamos, amados, unidos com toda a nossa família nesse propósito. É fundamental, Senhor Jesus. O Senhor tem misericórdia de cada um de nós nesta manhã, Senhor Jesus. Aqui no 4 diz assim, tem um ponto importante. Portanto, o que Deus a juntou não separe o homem. Está em Mateus 19. A Bíblia nos mostra que a família é composta de membros que Deus a juntou para servê-los juntos. Está vendo? É que Deus ama demais a família. Aí diz na carta de Efésio, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, sempre cita o texto de Gênesis. O princípio que diz que o homem e a mulher se unem é algo muito importante. Pois o pai, o filho e o Espírito falaram sobre isso. Entretanto, ainda em Mateus lemos sobre a dificuldade de aplicar esses princípios na nossa vida, replicando-lhe por quê. Por que mandou? Não porque mandou. Então, Moisés dá a carta de vós e repudiar. E repudia e respondeu Jesus, por causa da dureza do vosso coração. é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio? Ó, Senhor Jesus. Amados, fica evidente que nossa maior dificuldade de viver o princípio da unidade é o coração do portão do nele. Diz sete o diz que não desceis os vossos corações. Quando ouvir a voz do Senhor, abra o coração. Não endureça. É assim como fizesse os pais comigo. Então, amados irmãos, nessa manhã precisamos estar abertos ao falar de Deus, Senhor Jesus. O irmão diz assim, apesar disso, creio que nesses dias Deus tem quebrantado do nosso coração. Nada resiste à visão da glória. Nada resiste à aparição de Deus. Devemos voltar ao princípio, voltar ao que está no coração de Deus. Esse deve ser o anelo e o coração de cada um de nós. Senhor, quando tu me criaste, o que esperava de mim? Quando eu constituí-se minha família, o que esperava de nós? Não queremos mais discutir, queremos apenas voltar ao princípio, voltar aquilo que estava em teu coração. Esse anelo, amados, é muito importante, pois se tivermos a ouvir sobre a edificação da igreja, sobre o lugar de descanso de Deus, com certeza brotará em nós o desejo de cooperar com a obra de Deus. Esse é o resultado de amar o Senhor. Portanto, amados irmãos, amados irmãs, não fique mais em dúvida. O Senhor está nos mostrando muito claro que a edificação da igreja começa em nossa casa. Portanto, devemos ter muito cuidado. Nosso viver está sendo vigiado vinte e quatro horas. Por isso que Deus precisa estar sempre ganhando o nosso coração. Amém? Louro a Deus. Fiquem todos na presença de Deus. Amém?